Aconteceu na tarde de ontem, em frente ao Mercado Central, uma ação educativa de orientação sobre violência contra a mulher. Coordenado pela Prefeitura de Macapá, através da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, o evento marca o início da campanha Agosto Lilás, exatamente no dia que a Lei Maria da Penha completa 18 anos de combate a todo tipo de violência contra as mulheres. Nós estamos aqui hoje, nessa área do Mercado Central, que ela é muito visitada, que ela tem muitos carros, é um fluxo muito grande, com material educativo, informativo sobre essa lei, que ajuda a proteger nossas mulheres, para que não matem mais nossas mulheres, para que o feminicídio possa chegar ao fim. É um sonho nosso, de nós mulheres, que esse feminicídio acabe, que a violência contra a mulher acabe. Panfletos foram entregues para condutores e passageiros de veículos que passavam pela rua Cândido Mendes, onde a organização do evento escolheu o local devido ao alto fluxo de pessoas. Essa é a primeira ação do Agosto Lilás, que terá uma vasta programação durante todo o mês. A coordenadora de políticas públicas para as mulheres, Socorro Marques, destaca o que está preparado para este período. Teremos, no decorrer do mês, cursos para essas mulheres se empoderarem, se capacitarem, empreenderem no mercado de trabalho. O nosso objetivo é esse, é com que essa mulher, dentro do mercado de trabalho, ela ganhe força, ela ganhe independência financeira. É mais um objetivo, né? Então, nós vamos ter curso de reina, design de sobrancelha, aplicação de cílios, maquiagem. É onde esses cursos são bem propícios para ela, com uma facilidade, um material mais barato, e onde essa mulher ganha dinheiro com facilidade, porque clientes não faltam para essas mulheres, né? Então, isso aí é um objetivo fundamental nosso. Aí, também, sábado, no Mucajá, uma ação em parceria, nós somos da Coordenadoria de Direitos Humanos, o secretário Raimundo, estaremos trabalhando o Macapá Mais Cidadania, a 11ª edição, onde leva serviços para a comunidade. E nós, enquanto política da mulher, enquanto CRAM, temos que levar serviços para essas mulheres se empoderarem, para essa mulher se capacitar, ganhar autoestima, se elevar, se achar mais poderosa, né? Com os serviços de reina, maquiagem, limpeza de pele, aplicação de cílios, né? E outros serviços que serão viáveis à comunidade, como o Cade Único, junto com a SEMAS, aquisição de kit e bebê, encaminhamento para laqueadura, direitos que essas mulheres têm, que, às vezes, não é concedido a elas por burocracia, né? E, encerrando essa linda programação da Coordenadoria de Mulheres do município de Macapá, estaremos fazendo o primeiro seminário municipal da mulher, com uma palestra Viver Sem Medo, com uma palestrante vindo, a Bárbara Coelho, vindo ministrar essa palestra com debate, tirando eixos norteadores para trabalhar a política pública dessa mulher, a política de enfrentamento, fazer chegar a política pública para essa mulher, de fato, e que essa política seja muito mais efetiva. Os panfletos estavam repletos de informações que conscientizam a população para o combate à violência, apresentando também um canal de denúncias, bem como locais de apoio, por meio de equipamentos e ações municipais. O mês de agosto é conhecido pelo combate intenso a crimes contra as mulheres. Em ações como esta aqui, realizada no centro da capital, o objetivo é alertar as mulheres e, principalmente, educar os homens. E aqui nós estamos, queremos chamar exatamente a atenção dos homens, né? Esse mês do mês de agosto, o mês de lilás, que a gente possa trazer toda a sociedade para essa discussão, para esse debate. Então, é uma política de cuidado e de preocupação. Quando a gente fala em direitos humanos, a gente está exatamente tentando alcançar isso, o respeito entre as pessoas, o bem viver, essa relação entre homens e mulheres e toda a sociedade. A nossa secretaria tem essa preocupação. As políticas sociais de base e as políticas sociais das minorias. E aí você entra negros, você entra índios, você entra a população LGBTQIA+, as mulheres, mulheres vítimas de violência, dependentes químicos e também as pessoas com deficiência e juventude. Então, essa articulação que a gente vem para a rua, vem para a frente aqui do mercado central, algo que é histórico para a gente, é trazer, é fazer essa reflexão dessa mulher que está em casa, com este homem, com esta família, com toda essa constelação familiar e que a gente possa dizer o não à violência, né? Que não se bate mulher, não mata-se mulher. Na realidade, nós não podemos matar ninguém, uma sociedade civilizada.